Mas é que começa, é aí que vai. Algum equipamento, ó. É, foi uma vez que o cidadão aqui, grande do mundo, deixou eu matar o caelho sozinho e ficou lá em cima olhando, foi rapaz, que cara é isso. É, nossa. É, nossa. É, nossa. É, nossa. Acontece. Tá de sorte. Tá ligado, né? 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 O que está horário? Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?